E agora, Agnes Nunes Oi, eu sou Agnes Nunes e eu estou aqui no alto tensão Agnes Nunes Em 15 segundos indica o nome de 5 novelas Em que participou Lázaro Ramos Nossa Nossa, não sei nenhuma Nossa, esqueci Canta o referão da tua música preferida Da Pablo Vittar Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu carro Nocauteou Ai, doeu Em 10 segundos, queremos saber 5 coisas que fazes a 100 por hora Compor Estudar Me maquiar Comer e cantar E agora 5 coisas que não se devem fazer a 100 por hora Ai, meu Deus Falar mal das pessoas Colas Em 5 segundos Indica 3 palcos que sonhas pisar Ai, meu Deus Rock em rio Rock em rio E... Rock em rio Em 5 segundos Solete o teu nome ao contrário S-E-N-G-A S-E-N-G-A Agnes Agnes Nunes Numa palavra É... Arte A pergunta mais importante Qual o nome do talc-show favorito? Ah, Conversas ao Sul Foi um prazer estar aqui Muito obrigada pelo convite E é isso Beijo Tchau Tchau